Olá meu torcedor brasileiro preferido, bem vindos a mais um vídeo, vídeo do canal palmeirense aqui do canal do palmeirense né, não é canal de palmeirense ou canal de palmeiras, é canal de futebol tá, bem vindos a mais um vídeo do canal deixa o palmeirense falar, falar o que ele quiser, falar sem clubismo falar de quem ele quiser, do jeito que ele quiser e para de encher o saco aí, quem não é contra isso aí aí nos comentários, fica pentelhando aí, você não está falando de Flamengo, falo mesmo, é o maior público mesmo é do Flamengo, vou falar do Flamengo também, que porra, vídeo do Palmeiras, pouca gente vê né, então pega o vídeo do Palmeiras vai lá e compartilha, me ajuda a crescer com o Palmeiras também, beleza, porque aqui quem fez eu crescer é a galera do Flamengo, muito obrigado a todos aí tá, e peço a você que se inscreva no canal se inscreva, beleza, se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha, me segue no Instagram no arroba Tadeu Verde, no valeu demais, valeu demais YouTube, também me segue no Instagram no meu canal secundário que abre toda cidade, se quiser ajudar o canal tem um pix na tela valeu demais do YouTube, coraçãozinho ali com cifrão, você clica e tem várias opções qualquer valor ajuda, muito obrigado a todos que estão ajudando, e cara, e o que mais? seja membro do canal, né, seja membro do canal e venha aí curtir essa aventura com a gente aí beleza? Vamos falar aí de futebol e é foda que voltou calor, né, meu Deus do céu chove logo, caramba, não quero frio, não quero calor não vamos lá, falando em São Paulo, é, o São Paulo contratou Rames Rodrigues, lembra? né, e também o Lucas Moura, o Lucas Moura já estreou, disse que foi o melhor, não assistiu o jogo, só acompanhei mas aí, disse que foi o melhor jogador do jogo só que entregou um penaltizinho, lá no segundo tempo, Atlético Mineiro, né a estreia não foi tão boa assim, né e agora tem o Rames Rodrigues e o Rames Rodrigues, sabe, com problema de documentação e segundo a reportagem do uol.com.br e agora está tudo certo com a burocracia São Paulo conseguiu tirar visto de trabalho e o CPS do colombiano Rames Rodrigues nesta tarde, de segunda-feira e deu entrada na documentação do atleta na CBF jogador no começo da tarde conseguiu um pré-registro e o nome dele apareceu no BID, no fim do dia com isso, está oficialmente inscrito na Copa do Brasil e no Brasileirão jogador tem treinado normalmente no CT cada vez mais adaptado e a estreia parece que já tem data e palco nobre contra Flamengo no Maracanã às 18h30 do próximo domingo a ideia é dar ritmo para o grande jogo de quarta-feira seguinte contra o Corinthians pelas semifinais da Copa do Brasil e vale lembrar que o Rames pode ser inscrito também na Sul-Americana se o São Paulo passar de fase então, o São Paulo joga nesta quinta-feira com o São Lourenço e precisa vencer, reverter a derrota de 1x0 então tem que fazer 2x0 para se classificar direto 1x0 vai para a pênalti enfim, o empatar está fora beleza? então, o Rames Rodrigues com data marcada contra o Flamengo eita, né, eu falei que ia fazer vídeo do Flamengo daí os caras, bom, mas está falando de São Paulo pois é só que tem a ver, né vamos que vamos e o Flamengo? o Flamengo, ó o Flamengo sem fazer porra nenhuma ganha dinheiro o time fatura tanto é tão grande tem tanta torcida tem tanta coisa espalhada aí por aí que sem se esforçar ganha dinheiro por quê? vende jogador para fora mantém lá uns percentuais e os caras vão bem e são revendidos com valor maior e o Flamengo ganha dinheiro é o que está acontecendo agora, né o Flamengo, né aqui, ó lance.com.br o Flamengo segue lucrando com as crias da base o nome da vez é o Viniciusão Vinicius Souza que foi vendido pelo Lomel da Bélgica ao Sheffield United da Inglaterra o jogador vai assinar por 4 temporadas com o clube inglês o Sheffield vai pagar 12 milhões de euros eita 64,8 milhões de reais na cotação adual por Viniciusão Flamengo detém 40% do direito econômico e com isso vai receber 4 milhões de euros 21,6 milhões de reais sem fazer nada parabéns aí pro Flamengo e tem mais outro outro jogador outro jogador, né o Napoli anunciou a compra do garoto do Ninho do Urubu é Natan zagueiro formado nas divisões de base do Flamengo foi negociado pelo Bragantino com o Napoli o zagueiro Natan é o novo jogador do Napoli que anunciou sua contratação nessa segunda-feira finalizando a contratação do atleta que defendeu o Bragantino desde 21 a transferência renderá aos cofres do Flamengo clube que o revelou e mantinha percentual dos direitos econômicos do Natan um recebimento de 1 milhão de euros cerca de 5 milhões e 390 mil reais vai receber aí 1 milhão de euros, né vai receber o Flamengo, né que detinha aí 12% dos direitos econômicos do defensor 22 anos viverá sua primeira experiência na Europa parabéns pro Natan parabéns pro Flamengo que ganhou mais dinheiro ainda ganha dinheiro sem fazer nada é o famoso retorno do investimento mudando de assunto falando de Flamengo Flamengo e Cuiabá, né Flamengo perdeu no Cuiabá surpreendentemente, né foi todo mundo uau Cuiabá 3x0 né e um dos personagens sempre vai ser o Deverson né ainda mais contra o Flamengo depois daquele gol que ele fez na final da Libertadores com aquela entregada do André Pereira lá o Deverson virou tipo um carrasco um personagem aí contra o Flamengo, né e ele fez um gol ontem no gol mostrou a tatuagem da Libertadores lá, né falou que não tem nada a ver que é uma coisa que significa muito pra ele até deu umas declarações sobre isso ele não quis provocar o Flamengo segundo ele, né mas aí até o Neto o craque Neto quer conversar com o Deverson ah, pensa bem, cara olha, o Neto manda recado para Deverson após provocação ao Flamengo provocação que o Deverson falou que não foi, né, cara vice-artilheiro do Brasileirão com oito gols Deverson é um dos principais nomes da campanha do Cuiabá na Série A com quatro vitórias consecutivas o Dourado, né o Cuiabá deixou a briga do rebaixamento e agora já vislumbra uma vaga na Libertadores na vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo marcou mais um o Deverson marcou mais um e mostrou a tatuagem em homenagem à conquista da Libertadores de 2021 quando ainda estava no Palmeiras neste momento o Cuiabá é o oitavo com 28 pontos dono da bola da segunda Neto enalteceu o Deverson e aproveitou para fazer um convite ao atacante lembrando que o Dourado ou o Cuiabá tem 28 pontos e o Palmeiras também tem 31, velho só 3 pontos atrás é, e está em oitavo olha que louco, né, cara o Flamengo tem um cacete deu ou tomou um cacete ontem isso é o Neto falando, tá entre arpa de novo Flamengo tomou um cacete ontem e o Deverson com 13 gols pô, eu queria conversar com o Deverson vamos tentar colocar ele no programa vê se ele me atende pode ser amanhã quarta, o dia que ele quiser lembrando que teve uma uma polêmica entre os dois aí um falou que ia pegar o outro, né falou que ia pegar o Deverson agora pelo jeito está querendo se redimir, né ou chegar lá e engrossar o caldo mas não acredito que vai fazer isso não, né cara aí o Deverson falou sobre a provocação, né ele falou que é um gol histórico que vai ficar marcado na minha vida claro, né quando minhas filhas estiverem maiores elas vão ver isso não fiz isso para provocar ninguém porque é uma tatuagem que representa uma coisa muito grande uma Libertadores com o gol de um cara improvável ele é humilde, né ele poderia ficar bravo com isso mas ele admite que ele era improvável que ele não era um cara improvável que realmente nunca ninguém imaginava que ele fosse entrar e resolver porque ele não tinha não tinha essa moral toda não tem essa técnica toda, né mas ele entrou e conseguiu fazer o gol foi persistente ali foi focado e conseguiu, né cara então ele diz assim ele tem um grande respeito pelo Flamengo é uma grande equipe tudo o que conquistou é mérito deles grandes jogadores e uma grande torcida não vou criar polêmica agradeço a minha esposa minha esposa é peça principal do meu quebra-cabeça as minhas filhas ao Cuiabá ao grupo ao Mister as pessoas que vão falar que em alguma pergunta eu respondo várias coisas mas não entende que está aqui aponta para o coração que está aqui no coração que às vezes eu não consigo falar tudo então o Deverson é humilde, né o cara brincalhão provocador meio doido mas pelo jeito é um cara de coração bom e antes do jogo contra o Flamengo ele fez um discurso no Bestiário e falou uma verdade em resumo segundo a ESPN.com ele fez um discurso inflamado, né nos bastidores lá, né e aí o que se destaca no que ele falou foi assim, ó os caras têm qualidade mas nós temos mais vontade cara eu não vou nem ler o discurso dele aqui mas isso aí resume bem coisa que eu sempre estou falando aqui em jogos do Palmeiras principalmente, né porque eu sou palmeirense então eu falo mas também serve para jogos de Flamengo jogos de grandes times contra times menores contra times menores porque aquilo que eu falo os caras desse time eles vão dar vida todo time que vai jogar contra o Flamengo vai dar vida todo time que vai jogar contra o Palmeiras hoje vai dar vida os caras vão dar a vida e aí o jogador de Palmeiras jogador de Flamengo de atleta feminina de time grande o cara tem que pensar isso o cara vai dar a vida eu também tenho que dar a minha também porque senão eu vou perder se eu entrar de salto alto o salto vai quebrar e eu vou quebrar a bunda no gramado é isso que vai acontecer foi o que mais ou menos aconteceu com o Flamengo entrou tranquilo saltou alto tudo e os caras voando os caras voando e conseguiram ganhar o jogo de 3x0 e não é pouca coisa só que depois que você entra bem relaxado você não consegue já entrou relaxado você taca a cabeça até virar isso novo demora aí por isso que eu falo todo jogo desses improváveis você acha que você vai ganhar que o time acha que é fácil toma cuidado que o salto é fino o salto quebra e a bunda bate no chão você quebra a bunda não adianta então recado para todos os grandes jogadores dos grandes times quando pega time menor vai com humildade saltinho baixo com trabalho humildade faz o seu o seu melhor que você sempre faz em qualquer jogo não escolhe jogo e aí você vai ter sucesso no jogo mas pelo jeito a galera parece que não aprende e vamos lá para finalizar o vídeo mercado da bola o Flamengo está recebendo uma proposta do Al Nasser o time do Cristiano Ronaldo do Luiz Castro pelo Léo Pereira e aí que tal treinado por Luiz Castro o clube árabe inicialmente acena com 12 milhões de euros 12 milhões de dólares dólares mas aceita subir a oferta para 15 milhões de dólares Palmeiras Rubro Negro Flamengo não tem o interesse de vender no momento o Al Nasser fez a proposta então o Flamengo não tem interesse de vender jornalista Vene Casagrande que noticiou primeiramente essa notícia noticiou a notícia é bom que legal a diretoria flamenguista vê Léo Pereira como um dos três principais zagueiros do elenco diz Falc nos últimos dois jogos por conta de dores e músculo posterior da coxa esquerda o atleta de 27 anos tornou-se titular absoluto em 22 e vem atuando em alto nível desde então antes de tratá-lo como peça fundamental o Flamengo não teria como conseguir reposição já que a janela de transferências fechou-se no dia 13 de agosto a proposta salarial do Al Nasser treinado por Luiz Castro obviamente balançou o jogador e seus representantes o patamar é muito superior ao que recebe no Flamengo mas o clube não abre mão não abre nem conversas neste momento o Flamengo desde 2020 o Léo está lá tem oito títulos Libertadores Brasileiros Copa do Brasil duas Supercopas do Brasil dois estaduais e uma Recopa Sul-Americana são 141 jogos disputados e sete gols anotados pelo zagueiro do Flamengo que há um tempo atrás a torcida não queria nem ver a cara que eu lembro muito bem disso foi em 2021 a torcida brava com o Léo Pereira xingava tirava o sarro que era bonitão só queria tirar foto uma galera arregaçava com ele hoje já mudou está em outro patamar está jogando bem não tem dado aquelas falhas deu até uma de herói esse dia machucado fez gol contra o Corinthians esse tempo aí então o Léo Pereira alcançou um ótimo nível no Flamengo mas tem muitos problemas também com lesões mas mesmo assim os caras oferecendo 12 milhões de euros para um zagueiro 27 anos é bastante dinheiro de euros não dólares mas mesmo assim é muita grana mas o Flamengo que não está precisando de dinheiro recentemente vai receber uma bolada em dois moleques da base que está lá circulando na Europa não precisa de grana tem que estar tranquilo para que vai vender porque não precisa vender está certo é isso aí mesmo então o Flamengo segue com o Léo Pereira e vamos que vamos para o resto da temporada logo logo essa semana tem Libertadores vamos que vamos até mais